Sólido César de Magu Estou com uma baita fome! Uma fome de leão! E olhem naquilo! O senhor Magu vai passar por aquela porta, tropeçar e lá se vai o meu jantar! Aqui está, meu bichinho querido! Eu preparei um... César! César! Porra, estúpido, sempre debaixo dos meus pés! Deita, deita! Eu disse... Você arruinou a sopa de Hamlet? Entenderam o que eu disse? Agora você vai para o quintal, seu cão preguiçoso, e fica aí fora! Meu pequeno Hamlet deve estar faminto agora! Quatorze degraus de lascar e eu passei por todos eles! Que modo de tratar o melhor amigo do homem! A sopa já está saindo, Hamlet! Mas que bichinho lindo! Ele é tão paciente e tão gentil, tão diferente daquele cachorro danado! Agora, isso dói um bocado, sabiam? Ele trata o Hamlet como um príncipe e eu apenas como um cão! Eu gosto de você! Bem, esse pequeno fugitivo de uma ratoeira precisa sair! Sente-se bem, Hamlet! Você vai receber um tratamento exemplar! Sim, e serei eu que irá providenciar! Vamos, Lentosso! Tenho uma surpresa para você! Mas que legal! Eu realmente adoro surpresas! Tudo bem, César! Estou de olhos bem fechados! Dê minha surpresa! Vai logo! Mostra! Oh, sim! Com todo prazer! Esta gostosura está demais! Ops! Oh! Droga de cachorro! Oh, César! Seu cão danado! Eu te mandei ficar no quintal! Não te quero dentro de casa! Estou sempre tropeçando em você! Não interessa o quanto está frio! Quero você ir lá fora! Não aguenta esse cão insubordinado! Me desculpe, Hamlet! Agora, por causa daquele cachorro, preciso ir às compras! É paciência, meu bichinho! Eu volto já! Sai dos gatos! Eu preciso salvar o César! Ele vai congelar! E lá vou eu! Atacar! Isso é terrível! César virou um bloco de gelo! Melhor esquentá-lo do forno! Aguenta aí, César! Você descongelará num minuto! Tamanho heroísmo merece uma recompensa! E eu vou me certificar que você tem a sua, filho! Puxa, obrigado, César! Que parceiro! Agora, fique parado ali, Dentoncinho! Aí vai a sua recompensa! Ah! Mas que cara legal! Ele tá tão amável! O Hamlet vai parar na lua com esse ventilador! Mas que surpresa! Sabe que não há nada mais idiota do que um cachorro esperto! Hum! Agora eu vou chamar aquele ratinho para a cozinha! Então, catapimba! Ei, Hamlet! Rápido! Aqui na cozinha! Venha ver a sua recompensa! Vem! Ai, droga! Bom, você me estoura na minha mão! Ah, sem erro agora! É pronto! Agora a comida do Hamlet! Mas o quê? Oh, seu cão ridículo! Já chega! Pra casinha, já! Cara, mas quem me deu esse cachorro? A alface é uma grande recompensa! E quando você aprender a se comportar, eu te solto! Eu não consigo entender o que deu nesse bicho! Preciso levá-lo ao veterinário! Terapia física! Se você alguma vez se perguntou como seria uma vida de cão, agora você sabe! Terapia física! Tervil estratégia! Tervil estratégia! Tervil estratégia! Tervil ensaholam! Esses não não é